A menina cai pela sua espécieira. Vai na frente dela. Sai, meu momento. Bem, finalmente. Parabéns, galera. É um show incrível. O que vocês acham? O que vocês acham? Calma, a gente vai falar. É, a gente vai falar. Tá, tá. E também, a galera fora pode também perguntar, né? Tá bom. Eu acho também, temos pessoas aqui no Brasil que viram esse jogo incrível, né? Como foi o jogo para vocês? Olha, eu acho que foi uma superação para a nossa equipe, porque a nossa equipe evoluiu durante o campeonato. Nós chegamos nesse jogo muito diferente do que a gente chegou aqui no primeiro jogo contra a China. Então, foi realmente superação. Então, ela disse que foi um jogo incrível, porque foi uma mudança durante todo o torneio e isso significa muito para eles. e também, para você, como setter, é sempre uma posição muito particular. Como é jogar aqui no Montreal? É difícil também? Nossa, começando pela torcida aqui, eu não sabia que tinham todos brasileiros assim. Foi uma coisa muito surpreendente e muito legal, né? O apoio realmente não faltou. Mas assim, hoje a gente deu super certo que a gente seguiu praticamente muito bem no jogo. e a gente estava jogando super junto. E a gente estava jogando super junto. Ela disse que ela estava realmente ameaçada sobre o jogador, uma grande base de fã aqui em Montreal, que isso não foi uma grande ajuda só para jogar um jogo incrível. E também, como é... Vocês também jogam na Superliga, né? Como vocês veem, mais ou menos de 23 anos agora, é um ponto muito importante na carreira? Algumas vezes também é difícil de jogar entre dois níveis, o nível júnior e o nível profissional dos adultos. Sim, eu acho que é um momento importante na nossa carreira. E assim, nós estamos com um grupo jovem em um campeonato de seleções principais, seleções adultas. Então, o nosso grupo, embora seja adulto, são meninas, na sua maioria, menos de 23 anos, como você falou. Então, é ainda mais importante porque é diferente de jogar na Superliga. O cenário internacional é muito diferente e muito mais forte. Então, a gente realmente se superou e tem que fazer um campeonato muito bom para conseguir bons resultados. E como é para você, como inseto, é também um pouco difícil, de repente, um nível tão forte como aqui em Montreux? É, o campeonato adulto é realmente outra coisa quando você sai de um venil para um adulto. O jogo realmente é o outro. Ainda mais na minha posição, que sou levantadora aqui. É a posição mais difícil, sem dúvida. mas eu acho que é treinamento, né? É aceitar a nossa realidade agora, que a gente não é mais venil, é adulto. E seguir treinando. Bom, eles dizem que é um ponto importante na sua carreira, mas é incrível de jogar aqui. Eles dizem que há muitas diferenças entre as campeonatos juniors, e, a maior parte disso, aqui em Montreux, e também na Superliga. Incrível! Temos também perguntas, eu acho, de pessoas. Podemos ver aqui. É? Temos... Podemos ver. Temos... Ah! Temos só de Jonathan de Costa. Parabéns! Para vocês! Obrigada! E como é também para vocês? Depois da medalha de ouro, no campeonato de SAP 223, vocês foram mais e mais uma... as estrelhas também, no Bolecha. E mudou um pouco também a pressão para vocês? Muda! A realidade muda. Eu acho que a pressão... Existe muito a nossa pressão sobre nós mesmas, né? Então, acho que, independente do campeonato, se é Sub-23, se é um campeonato adulto, a gente sempre quer fazer o nosso melhor. Então, a pressão sempre existe. E a gente sabia que muitas daquele grupo Sub-23 estão aqui. Então, a gente sabe que já se conhecia, mas é uma realidade diferente. Tem seleções aí com o time principal e nós não estávamos. Então, a gente também tem que entender essa nossa dificuldade. muito bem. Bom, ela disse que há uma grande diferença entre, antes desse 2013 Jumbo World Championship, Gold Mill. Muitas vezes, a pressão mudou, mas também a pressão que eles colocaram em si. E eu acho que é um ponto importante que eles se melhoraram em si. Eles se melhoraram em este ano importante. e também, como é para vocês? O Brasil é mais ou menos o país mais famoso para o vôlei. Como é também representar o Brasil aqui em Montreux? É uma oportunidade sem igual, né? A gente poder estar num ano de Olimpíadas vindo a disputar o Montreux a maioria das meninas já é a primeira vez a estar disputando. Um campeonato adulto. Por certeza, é uma oportunidade incrível para todo mundo, numa carreira individual, até mesmo em questão de seleção brasileira. A gente tem que tentar absorver o máximo de informação e de evolução que a gente puder. É muito legal e ainda mais do Montreux que é maravilhoso. Bom, ela disse que é um bom tempo estar aqui, e, mais ou menos, nessa temporada com o Rio como um grande highlight e representando o Brasil como a primeira vez em um turno senior. É uma sensação incrível para a maioria dos jogadores. E também, como é o jogo está perto já. Como é para vocês? Porque o vôlei vai ser uma festa enorme. Você sabe que mais ou menos não tem bilhetes. E como é para vocês saber que vai ser o vôlei o maior esporte nesses Jogos Olímpicos? Eu acho que é felicidade, né? Porque a gente sabe que o povo brasileiro acolhe e reconhece o nosso trabalho. Reconhece que o Brasil lutou muito para chegar onde está, né? Lutou muito para ter esse reconhecimento diante do futebol que é o primeiro esporte do nosso país. Então, é muito, muito bacana ver que o pessoal realmente quer assistir de perto a seleção brasileira. Porque essa camisa representa muito. Então, é muito bacana. É uma honra muito grande. Como você disse, é uma honra muito incrível sabendo que há mais ou menos no tickets para olympicais em Rio. Isso mostra que os brasileiros acolheu que o trabalho foi feito no Brasil durante o último ano em vôleibol. E isso mostra também que esse jersey significa não só para eles mas para os brasileiros ou para os brasileiros. Vamos ainda ver se temos algumas perguntas. Depois, eu acho... Rosa, como foi estar retornando à posição de ponteira? Como foi? Pois é. Realmente, nesse campeonato é uma situação diferente para mim. Eu joguei... Na realidade, eu já tinha jogado nessa posição em outras situações, mas eu migrei de ponteira para oposta. Então, não é fácil. a nossa barreira. A barreira que eu imponho para mim mesmo. Então, eu tenho que agradecer muito o apoio das meninas e do Vagão que me confiou nessa posição que eu posso treinar, posso exercer essa função. Então, foi realmente uma experiência bacana. Eu acho que eu evolui muito e pretendo continuar treinando para melhorar, quem sabe no futuro realmente ser uma ponteira efetiva. Então, eu tentei dar o meu máximo e acho que deu certo. muito obrigado, galera. Acho que é tudo. Parabéns e nos vemos essa manhã, né? Sim, muito obrigado. Obrigada. Valeu, galera, gente. Valeu. Great. Thank you very much. Obrigada. Obrigada.